Fala galera, beleza? Bora pra mais um vídeo no canal Olha lá, ó Sem graça rindo lá, não sei de que Vai cá lá e me auxiliar, viu gente Minha esposa Vai me auxiliar aqui hoje Tá mostrando aqui Pra vocês as modificações Que eu fiz Que não teve como eu Vou gravar E eu vou Tá mostrando aqui Pra vocês Então galera aqui Como eu tinha gravado E tinha estragado Já troquei Coloquei no lugar Daquele jeito mesmo Que eu tinha ensinado E o da porta Eu não pude gravar Porque Não deu tempo Eu tava com urgência pra trocar Eu acabei trocando Na correria e no gravê Mas é bem simples Só tirar a hastezinha Que faz o contato Na fechadura E tirar a chapinha Tirar ele por fora E colocar o novo Pra chapinha E colocar a haste de novo Mas aí qualquer dúvida Vocês podem estar Falando aí nos comentários Que eu explico pra vocês O da mala Eu não troquei ainda E vou estar mostrando aqui Pra vocês Fiz o que eu já tinha prometido De estar gravando Era o abafador Ficou Trancado Ficou muito macio É muito bom De estar fazendo Essas manutenções Pro carro Tá funcionando Beleza Eu já troquei A maçaneta Também Bem simples Também Só Dois parafusos Com Chave 10 Vou estar mostrando Pra vocês O Abafador Que eu tinha prometido Ponteiro de 3 polegadas Aí é só fazer o esquema Que eu tinha ensinado Que é No silencioso Tem um vídeo aí no canal Pra quem não viu É só Tá olhando aí no canal Como é que faz O intermediário ali Pra ficar Com o rouco mais esportivo E colocar o O abafador Aqui O abafador No final Pode ser O que você escolher E qualquer um Fica Barulho legal Agora eu vou ligar ele Pra vocês verem Como é que tá o barulho Dá uma acelerada lá pra mim A galera Pra mim o barulho Ficou bem legal Vocês conseguem achar Desse Abafador É um JK 3 polegadas Aí quem quiser Pode tá trocando O intermediário também Mas eu optei por Fazer o Upgrade Lá no meu Pra ficar Com o barulho Mais Mais esportivo Mas quem Quiser Pode tá trocando O intermediário Colocando já Um esportivo também Então esse é o barulho Que Eu gostei bastante Dá um barulho Top Celeira hein Moço Chega até soltão Os pipoquinho Galera Um Que Um Que Um 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 Então galera, se você gostou do vídeo Deixe seu like aí Se inscreva no canal para estar ajudando a gente E falou Logo mais vai ter Vou estar trazendo mais vídeos aqui Para estar mostrando a galera Valeu gente